O kardecismo é um espiritismo moderno, esse é o título da live do canal Armas de Minerva, do Sérgio Aleixo. E como nós estamos vendo aqui no trecho que eu vou iniciar da live, há uma referência à Revista Espírita, referência a essa que nos mostra o uso do termo kardecista, coisa que é sempre questionada. Sempre nos comentários aparece alguém aqui nos corrigindo, nos chamando a atenção para o fato de que não existe o espiritismo kardecista. Pois bem, a live do Sérgio é exatamente sobre isso. Vamos lá. Kardecistas. Pois é, chegamos lá. Você fica falando kardecista, Sérgio? Não tem isso. O próprio Kardec disse que jamais se poderia dizer a doutrina de Allan Kardec. Pois é, é o que ele queria, mas não é o que a necessidade histórica acabou consagrando. Puristas ou kardecistas, que não admitem nenhuma verdade, se não depois de exame atento e concordância com todos os dados. Espírito Abade D. Na Revista Espírita, de outubro de 1865. Ele era, inclusive, um adversário do espiritismo. Então, na comunicação que oferece, faz uma radiografia dos cismas havidos, já no movimento espírita, com Kardec à sua frente. E ele considera o núcleo principal, o núcleo do que ele chamou de puristas ou kardecistas. Sim, a palavra está lá, portanto, nas letras kardecianas na Revista Espírita. Quem são os kardecistas na visão desse espírito? Inclusive, um adversário do espiritismo. Já está se desfazendo da importância só porque é um adversário? Então, você não entendeu o nível de reflexão do kardecismo. Dentro do trabalho de Kardec. Os espíritos superiores só são aqueles que você considera os superiores. E se fosse esse o caso do termo ser inadequado, Kardec teria corrigido. Por que não? Nós sabemos como Allan Kardec era rigoroso com o uso das palavras. Se esses termos fossem inadequados, vazios de sentido, redundantes, Kardec teria muito bem colocado aí uma advertência. Olha, pessoal, o espírito se referiu ao espiritismo dessa forma, mas é uma forma inadequada. Pelo contrário, era uma forma muito precisa de distinguir o trabalho de Kardec das outras formas de pensar e praticar o espiritismo. Como nós já ilustramos, inclusive fazendo referência aqui ao artigo espiritismo independente, existiam aqueles que entendiam Kardec ser autoritário e queriam praticar o espiritismo de outra forma. O Kardec vai dizer, e eu com isso, cada um faz o que quiser. Agora, a nossa forma de trabalhar é essa. Essa é a linha que eu tracei. E ele coloca isso como uma opção, mas não a única. Mas não a única. Claro, ele apresenta um trabalho robusto, de qualidade, e isso chama a atenção. E as pessoas adotam essa linha de trabalho. Mas, sem dúvida, não era a única. Como, por exemplo, existiam aqueles espíritas que entendiam a prece ser desnecessária. Ora, existiam espíritas que entendiam que os espíritos não precisavam mais se comunicar. Nós já apontamos essas circunstâncias aqui em várias oportunidades no canal. Pois bem, é disso que se trata. É disso que se trata. E aqui nós temos a referência textual a esse termo Kardecista, purista ou Kardecista. Vamos lá. Então, na comunicação que oferece, deram o núcleo principal, o núcleo dos cismas havidos já no movimento espírita, com Kardec à sua frente. E ele considera o núcleo principal, o núcleo do que ele chamou de puristas ou kardecistas. Sim, a palavra está lá, portanto, nas letras kardecianas na revista Espírita. Quem são os kardecistas na visão desse espírito? Inclusive, um adversário do espiritismo. Já está se desfazendo da importância só porque é um adversário? Então, você não entendeu o nível de reflexão do kardecismo. Nem do trabalho de Kardec. Os espíritos superiores só são aqueles que você considera os superiores, os guias de Chico Xavier. É por isso que vocês se enganam. Kardecistas são os que não admitem nenhuma verdade, se não depois de exame atento e concordância em todos os dados. É justamente o que a turma que segue Chico Xavier desconsidera. Totalmente. Bastou ouvir por ele e está certo. E os outros que vieram depois só copiam, nem se atrevem a discordar. Muitas vezes até pioram a situação com as suas pitadas pessoais. Mas o kardecista deveria ser exatamente isso. E apesar de adversário, ele percebeu bem o que era esse núcleo principal. Que, lamentavelmente, deixou de ser principal. Passou a ser acessório. Passou praticamente a ser inexistente. E essa é a nossa tragédia. Deveríamos ser isso aí. Aí, os mistificadores, espíritos, embusteiros, não teriam lugar que tem tido aí. E a perversidade da coisa não é só o fato de Kardec ter sido escanteado. É o fato de deturparem. Ou seja, nós não colocamos a obra de Kardec de lado. Nós nos valemos dela apenas no que interessa. E o resto, a gente adequa, adapta ao nosso ponto de vista. De maneira que as pessoas têm um apego a Kardec, o referenciam, mas essa referência é apenas decorativa. Decorativa. Como uma espécie de distintivo de qualidade. Mas superficial. Na prática, Kardec, para eles, está desatualizado. Outras opiniões é que são levadas em conta. De maneira que Allan Kardec é sempre referenciado, pode prestar atenção. Em palestras, a gente vê muito isso. Nas palestras que ainda fazem referência a Kardec, porque quase já não tem. Quando fazem assim, Allan Kardec disse isso. Então, se cria uma linha do tempo. Aí bota Allan Kardec lá. Falou. Depois, André Luiz. Não sei quem. Emmanuel. Joana Angélica. E tal. E aí, você vai acumulando uma série de opiniões posteriores ao trabalho de Kardec. Como se essas opiniões, como se esses pontos de vista, tivessem o peso do trabalho de Kardec. Então, ele é colocado no além do tempo, sempre referenciado no passado, para que as opiniões que vieram depois sejam apresentadas como uma obra complementar. E aí, você vai perguntar, essa suposta obra complementar, ela foi submetida ao controle proposto por Kardec? Essa suposta obra complementar, ela tem alguma coisa parecida que nos leve a entender o duplo caráter do Espiritismo, conforme Allan Kardec nos orienta? Não. Pois é. Percebem, meus amigos? Então, Kardec adjetivou várias vezes a palavra Espiritismo. Olha ali, Cristão e Humanitário, no Livro dos Médiuns, número 350. O Ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. O Livro dos Espíritos, 222. Há várias adjetivações. Ele reivindica para ele a abertura do caminho do Espiritismo cristão. Olha aí, temos, pois, motivos para desenvolver os seus princípios, bem como os caracteres do verdadeiro Espírita, sob esse ponto de vista. Como diz lá na revista Diabra de 166. Então, são coisas que precisam ser... O Kardec fez diferenças. Ou seja, ele chega no movimento espírita, já efervescente, o que ele encontra? Os Espíritas experimentadores. Olha o que ele diz lá na conclusão do Livro dos Espíritos. Crem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esse, o Espiritismo é uma ciência experimental. É o que muita gente quer que o Espiritismo volte a ser. Só que aí, será o quê? Como lembra Herculano Pires? Uma parapsicologia, uma metapsíquica. Já não é mais o Espiritismo, porque isso aí é só a fase inicial do Espiritismo. Ainda se cogitava se tem Espírito ou não tem Espírito. Já não corresponde à fase kardecista. Eles seriam Espíritas experimentadores. É uma ciência experimental. Ponto. Os que lhe percebem as consequências morais, mas não as praticam, né? São os Espíritas imperfeitos. Admitem, mas não levam em si consideração para as suas próprias vidas. E os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral que Kardec considera os verdadeiros Espíritas ou Espíritas cristãos. Então Kardec fez, sim, uma diferença. Abriu uma via nova e criou, sim, um problema. Claro, porque todo esclarecimento, todo discernimento, toda nova escola do pensamento acaba criando conflitos, sim, com os que não querem, naturalmente, aquecer as suas argumentações. Olha que interessante isso aqui no Espiritismo nem sua mais simples expressão. Católicos, gregos ou romanos, protestantes, judeus ou muçulmanos podem crer nas manifestações dos Espíritas e, por consequência, ser Espíritas. Olha isso daí. Então é só o que vem de Kardec? Não. São os que creem nas manifestações dos Espíritas. Esse é o traço genérico inicial. Claro, para ser kardecista não basta isso, mas para ser kardecista. Para ser espírita basta isso? Basta. Para ser espírita lato senso? Basta. Para ser espírita estrito senso, ou seja, o espírita kardecista, não basta. Pois é, o kardecismo enquanto especificidade, uma especialidade de Espiritismo. É isso. Vamos encontrar essa mesma referência a Espíritas de várias religiões lá no item 11 do Viagem Espírita, quando Kardec vai dar orientações sobre as práticas exteriores de culto. lá ele faz essa mesma indicação de que uma sessão espírita pode contar com a presença de judeus espíritas, muçulmanos espíritas, católicos espíritas e assim por diante. A mesma ideia. Agora, gente, faz uma diferença enorme. Vem para cá dizer que não existe kardecismo, que não é necessário falar kardecista, então você vai recair na mesma confusão de sempre. E vai ficar contra os textos do próprio Kardec. A prova é que o Espiritismo tem adeptos em todos os grupos de estudos espirituais. Olha isso aí. Então, católicos espíritas, protestantes espíritas, judeus espíritas, muçulmanos espíritas. Podem não ser kardecistas, mas espíritas são. Não estão estudando a intervenção dos espíritos no mundo material? Kardec não disse que o Espiritismo está presente em todas as religiões, nesse sentido mais extenso, lato de aplicação da palavra? Sim. Se não entendermos assim, vamos ser obrigados a mutilar os textos e a fabricar novas compreensões que não contemplam as fontes kardecianas. Por não ser espírita completo, não se é menos espírita. Olha isso daí. Que interessante. Na revista de junho de 1868, escrito por esse engenheiro ali, o Sr. Emílio Barru. Não sei se é bem assim que se diz. Por não ser espírita completo, não se é menos espírita, o que faz por vezes que se o seja sem saber, algumas vezes sem o querer confessar, e que entre os sectários de diferentes religiões, muitos são espíritas de fato, quando não de nome. Vão dizer, não, o Kardec não escreveu isso, foi o engenheiro aí. É, mas o Kardec publicou e assinou embaixo. Não fez reparo nenhum, porque é o fato, é a verdade. Aí é a mesma ideia, né? A mesma ideia do texto anterior. Certo. É, pois é. Tudo depende da extensão em que as palavras são empregadas. Na documentação, nesse levantamento que nós podemos dizer aqui, filológico, ou seja, a ocorrência das palavras na documentação, nós temos uma semântica mais extensa. Não dá para querer circunscrever a essas propostas ultra, mega, hiper, sectárias do movimento institucionalizado e federado. De jeito nenhum. Olha lá. Se adotei os termos espírito e espiritismo, eu não falei antes, está aqui. Se adotei... Adotou, já existiam. Não era o sentido de que ele os criou, mas porque já existiam. Os termos espírito e espiritismo é porque eles exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos. Que espíritos? Que doutrinas espíritas? Ah, pois é. Todos os espíritos têm ideias relativas à compreensão kardeciana? Não. Então, isso aqui tem um sentido mais genérico mesmo. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. E hoje nós diríamos, nem todos os espíritas são kardecistas, embora todos os kardecistas sejam espíritas. Pois é. Se isso não fosse verdade, se isso não fosse verdade com base no que Kardec viveu e registrou nos seus textos, certo? Nós poderíamos muito bem nos valer dessa expressão, porque ela resolve um problema da atualidade. Mesmo que isso não fosse verdade à época de Kardec, mas nós estamos vendo que era a necessidade de distinguir o kardecismo, ela se fazia presente, essa necessidade se torna maior hoje em dia, porque, pelo menos naquela época, o trabalho de Allan Kardec era a referência principal de espiritismo. E hoje em dia não é mais. Como o espiritismo foi transformado nessa religião, no pior sentido da palavra religião, para distinguir essas práticas religiosas do que Kardec orienta, o termo kardecismo se faz muito mais necessário hoje em dia do que na época de Kardec, porque naquela época, pelo menos, ele era a referência principal, hoje em dia não é mais. Então, se nós queremos fazer a necessária distinção a título de esclarecimento, a palavra é muito exata, muito necessária para a ideia que nós queremos transmitir, ou seja, o conjunto de orientações que Allan Kardec nos apresenta, a sua linha traçada. Pois bem, linha essa que não é mais seguida. Então, nós precisamos nos valer dessa expressão muito mais hoje em dia do que Kardec precisou à sua época. Olha lá, sim, em 1854, Estados Unidos, cidade de Boston, na obra The Spirit Wrapper, de Orestes Augustus Bronson, temos no capítulo 20, página 294, a palavra Spiritism. Olha ali, no inglês, no inglês, na primeira, segunda, terceira, no final da quarta linha do primeiro retângulo. Olha ali, Spirit, ifem, desce para a última linha, o que você vê? Is, está ali, é a palavra Spiritism, no inglês, 1854. Também as palavras Spiritualists or Spiritists como sinônimos. Kardec percebeu essa confusão. E aí ele vai dizer, nem todos os Spiritualists são Spiritists, não é isso? Mas todos os Spiritists são Spiritualists. Ah, pois é, palmas para o Kardec, já estava vendo a confusão aqui. Era tratado como sinônimo até, mas aí você tem que perguntar, você é espiritualista, espírita ou não? Porque nem todos os espiritualistas eram espíritas. Mas aqui, olha a confusão ali, está vendo? A primeira linha do segundo retângulo. The Spiritualists or Spiritists, olha só, como sinônimos? Não, não dá para ser, Kardec percebeu, e se ele percebeu isso? Ó, ele leu, né? Devia saber, aqui já no capítulo 21. Certo, gente? Na obra... Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, nós vamos encontrar esses dois termos sendo apresentados como equivalentes. E aí, qual foi a sacada do Kardec? Espera aí, vamos fazer a distinção. Espiritualista e Espiritista, vou fazer o seguinte. Eu vou adotar essa palavra Espiritista para fazer a necessária distinção entre Espiritista e Espiritualista. Então, ele imprime aí esse termo e aí ele adequa o francês, como o Sérgio vai mostrar logo em seguida. Algo muito interessante, por sinal, essa percepção do Sérgio. Diga-se de passagem, eu nunca ouvi ninguém colocar a coisa dessa forma, portanto, eu tenho a impressão que esse mérito é todo do Sérgio, de trazer isso à tona, porque até então a gente nunca percebeu isso que o Sérgio vai mostrar logo em seguida. Pois bem, Kardec adota o termo Espiritista para distinguir de Espiritualista, mas até então as coisas eram colocadas de forma equivalente. Na obra, essa obra aí de nome estranho, Apocatástases, do Charles and Goodrich, de Burlington, 1854 também. Capítulo VI, página 64, ali na primeira linha, no final, vocês vão ver a palavra Spirit, ifem, e lá na linha seguinte, ism. Só que está adjetivado, ó, ancient spiritism, espiritismo antigo. Kardec não diz nas revistas? História do espiritismo na antiguidade, ou seja, o espiritismo antigo, olha aí. Na terceira linha, mesma coisa, final da terceira linha, spirit, ifem, ism, do outro lado. O que o Kardec fez? Botou um E no final. Se você for ver a palavra Spiritism no francês, o radical é inglês, não é francês. Tanto que o Kardec é acusado de barbarismo, ou seja, de usar uma palavra nova, não consagrada, e ele se defende, aliás, como gramático também, né? Era autor de uma gramática francesa clássica, de livros de aritmética, era um pedagogo soberbo mesmo, Kardec, sensacional. Não, essa palavra já está consagrada em várias línguas da Europa, etc, etc. Ele se defende da acusação de barbarismo, né? Ele coloca uma palavra no francês com o radical inglês. Está lá no livro que é o Espiritismo também. Certo, gente? Então, né? Nenhuma dúvida? Não, não dá para resistir à documentação, certo? Spiritists, médiums, olha, está aqui a palavra médiums, aqui no finalzinho da segunda linha, antes da vírgula, médiums. No finalzinho da primeira linha, spiritists. Olha ali os espiritistas, né? Está vendo? 1854, gente, certo? Então, é mais ou menos isso aí que aconteceu. Moderno, novo espiritualismo, né? Então, spiritismo é uma provável redução da palavra já existente, espiritualismo. Então, isso aí é um processo muito comum. Redução, né? Acontece nos idiomas, uma parte da palavra deixa de existir, de ser pronunciada, de ser consagrada, e surge uma nova palavra. Olha, provável, provável redução da palavra espiritual, lisa, né? Aí deu spiritismo, olha ali. Spirit, mais ismo, mais é. Aí deu o francês spiritismo, mas não está esprit. O radical é o inglês. Então, a palavra já existia. A expressão do francês, doctrine spirit, né? Doutrina espírita. Mas vejam lá, o radical da palavra espírita, no francês, qual é? Está em amarelinho ali, ó. Doctrine spirit, spirits. Olha ali o radical. É em inglês, né? Pois é. Já, o livro dos espíritos, olha ali. Espíritos, não é isso? Pois é. Está na cara que a palavra surge no inglês. Está na cara porque você está mostrando. Porque, até então, isso aí passou batido de todos nós. Eu falo por mim e eu acredito que a maioria de vocês também nunca se deu conta disso. E nós sempre ouvimos, nas palestras, que Allan Kardec criou a palavra espiritismo. Pois é. Criar ele criou porque ele acrescentou aí o necessário para que fosse adaptada para o francês. Mas ele não criou em cima do nada. Essa é que é a questão. Ele se valeu de uma expressão que já existia. Ele a adota, como o Sérgio mostrou. E aquele texto do livro que é o espiritismo também é bastante conhecido. Mas ninguém nunca tinha se tocado. Vem aí o Sérgio chamar a atenção para algo que estava na nossa cara, mas que ninguém nunca prestou a atenção. Muito interessante mesmo. E o francês houve ali uma adaptação. Spirits. Doctrine Spirits. Olha ali. Spirits. Spirits. Sei lá como é que vai se dizer no francês. Mas o radical, sem dúvida nenhuma, é em inglês. Olha ali o spirits. Qual é a diferença? O E no final. A mesma coisa aconteceu com o substantivo espiritismo. Ali no caso, o adjetivo da palavra doutrina. Está documentado, gente, ou não está? Eu invento? Não, não invento. Já passei dessa fase. Ficar inventado, acho que eu nunca tive essa fase. Ficar inventando alguma coisa. Bom, é um assunto fascinante. Nós vamos ver aqui a área de texto. É uma hora aí e tanto de live. Bom, então aí o Sérgio continua com a live. Vai ler os comentários lá do pessoal no chat. Mas basicamente o que eu queria mostrar dessa live foi isso que eu trouxe aqui. Essa contribuição do Sérgio em relação a essa discussão em torno do termo kardecista, kardecismo. Dizer que espírita e kardecista é o mesmo que sair para fora está sendo redundante, está repetindo a palavra, não é bem por aí. Não é bem por aí. Pois bem, está aí o canal Armas de Minerva, canal do Sérgio Aleixo. Sérgio Aleixo que é velho de guerra. Nesse discurso questionador, digamos assim, desses pontos de vista que são muitas vezes utilizados ou apontados como obra complementar do Espiritismo. O Sérgio se opõe a André Luiz e a Emanuel há muito tempo, desde há muito tempo. E, por causa disso, muitas vezes é escanteado, é colocado de lado, claro, considerado também como herege. Eu vou colocar dessa forma. O Sérgio Aleixo é um dos primeiros hereges do Espiritismo, do movimento espírita brasileiro, digamos aqui, da virada do milênio, dos anos 80 para cá. Vamos colocar dessa forma. Então, o Sérgio Aleixo é um dos primeiros hereges. Está com o canal Armas de Minerva. É isso, se eu não me engano, tem live todo dia lá no canal. É isso, se inscreva, compartilha, acompanhe lá o Sérgio. Até uma próxima, valeu!